Música Fala pra gente, tem quanto tempo que você veio pra cá, aqui embaixo do viaduto e o que é que você faz aqui? É um, faz um mês e alguma coisa, né, aqui a gente tenta limpar o nosso bairro, que é reciclado, né, porque a gente não tá conseguindo nem fazer o nosso bairro, o nosso bairro é tão grande que a gente não sabia. A gente pega papel, papelão, ferro, plástico, pet, tudo que for material, né, e reciclagem a gente tá trabalhando. A gente tá procurando juntar pra vender no final do mês e dividir por partes iguais. Tem 12 pessoas, 12 pessoas, né, tudo família e no bairro da gente mesmo. Nosso bairro é que a gente tá captando todo esse material, né, porque a gente não tá conseguindo nem o nosso bairro todo, porque não tem condições, é muito material que tem na rua, né. Que materiais são esses? Papelão, ferro, plástico, todo tipo de pet, cadeira, grade, tudo. Tudo que a gente acha, inclusive a gente tá trazendo algumas coisas que nem sabe se vai vender, mas que é muita garrafa, muito litrinho na rua, muito vidro, então a gente tá juntando, porque a gente tem espaço. Se a gente tem espaço, a gente tem como juntar pra poder saber, procurar saber quem é que vai comprar. Você me falou que antes, debaixo desse viaduto, servia de ponto para outras coisas. Que outras coisas eram essas? É, o pessoal vinha se drogar, se prostituir, né, usar o crack, que é a febre, né, esse câncer, muita lata, muita vela, tá entendendo? Tudo, tudo de ruim, tudo de ruim acontecia aqui, os cidadãos não conseguiam passar entre os viadutos, né. De jeito nenhum, 5 horas da tarde, ninguém passava mais, porque aí teve estudo, teve assalto, teve tudo. Quer dizer, depois que a gente chegou, a gente ganhou a comunidade toda. Vem trazer cafezinho, pão, vem ajudar. E qual é a atitude agora? É legalizar, é procurar a prefeitura pra algum tipo de apoio? A gente quer procurar todos os órgãos que sejam, que mandem, pra poder a gente se organizar, se legalizar, né, prefeitura, DER, tudo, por mover. A gente quer se manter aqui e melhorar mais, porque se a gente tomar conta, a gente vai melhorar, cada vez mais. E você já tem o nome pra essa cooperativa, como é? É Copontes. É Copontes.